Olá, tudo bem? Me chamo Juliana Ricciardi, sou alfimista da Arte da Cura, fitocosmética artesanal e hoje eu vim aqui trazer para vocês um cosmético natural que eu produzo aqui no Laboratório da Arte da Cura que é o nosso hidratante facial. Esse hidratante facial tem carinhosamente um nome que foi intuído de beleza natural e ele tem esse nome por um sentir meu de que principalmente as mulheres elas precisam encontrar a sua beleza interior para que seja expressa no seu exterior. Então esse hidratante ele traz um pouquinho dessa energia, dessa intenção que foi colocada aqui para que a gente olhe e descubra e reconheça a beleza que existe dentro da gente e também serve para os homens também, né? Os homens também precisam cuidar da sua pele precisam cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua estética. Então esse também é um hidratante que os homens podem usar. E ele tem esse aroma floral, pois foi feito uma sinergia de alguns óleos essenciais que são específicos para determinada função, cada um tem a sua propriedade e todos eles sincronicamente têm um aroma floral. Então ele tem um aroma bem amoroso, bem delicado, bem acolhedor. E ele tem óleo essencial de gerânio, óleo essencial de lavanda e óleo essencial de palma rosa. Então dentro das propriedades desses óleos essenciais eles trazem uma ação anti-rugas, anti-idade para diminuir as marcas de expressão, para tonificar a pele, para diminuir manchas, para deixar a pele hidratada, macia e com um perfume delicado, né? Porque a pele do nosso rosto é muito sensível, então colocar um aroma muito forte assim, né? Eu sinto que não é necessário. Ele também contém na sua composição o extrato de oleivera, a conhecida babosa. A babosa, ela tem uma propriedade... Bom, além dela ter uma propriedade hidratante e cicatrizante, né? Bem forte, ela também ajuda a nossa pele a produzir colágeno. E o colágeno ele é responsável pela... por manter a pele firme, para manter a pele mais... menos flácida, né? Então ele ajuda a prevenir a flacidez. O uso da babosa, né? Da aloe vera, diariamente no rosto, associada a esses óleos essenciais, você já vai fazer uma super prevenção e também um tratamento para amenizar todos esses processos que eu falei ali no início. Então, é um hidratante que ele não deixa a pele oleosa, ele inclusive é indicado para quem tem a pele oleosa, porque o gerônio, principalmente, ele regula a oleosidade da pele. Então, para quem tem pele oleosa, não vai ficar mais oleosa, ele não tem aquela... aquele sensorial grudento, assim, né? Que fica grudando na pele. Você passa ele, ele absorve, ao mesmo tempo que deixa a pele hidratada, macia, com um toque suave. E a base dele, né? O creme base é feito de matérias-primas naturais, emulsificantes naturais, que são a manteiga de karité, a cera de coco, óleo de coco. Então, tudo isso, né? Toda essa composição natural, todo esse presente que a gente recebeu da natureza está aqui, amorosamente, colocado nesse fresquinho para cuidar da pele do nosso rosto. E também os óleos essenciais vão estar fazendo um efeito terapêutico, né? Porque eles vão entrar na nossa corrente sanguínea para fazer todo o efeito fisiológico, mas a gente também vai estar recebendo o efeito terapêutico no nosso campo mental, emocional e energético. Então, você não vai estar apenas usando um creme hidratante para a sua pele, mas você vai estar cuidando de todos os seus corpos, toda a sua energia, todos os seus pensamentos, as suas emoções vão estar sendo alinhadas e equilibradas através desses óleos essenciais. Então, esse é um cosmético natural, produzido aqui pela Arte da Cura. E qualquer dúvida, sugestão, deixem ali nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Me sigam lá no canal no YouTube, no Instagram, no Facebook e até o próximo vídeo. Eu te dou!